Fala, tropa dos canta, eu tô aqui da KF, hoje eu tô incorporado, o bagulho vai ficar doido, vem, 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 vem. Agora, agora, o irmão como? São casal mesmo, né? Aham, são mesmo. Então, aí agora você já vai fazer uma trend aqui com o Norma, vai mandar uma cantada nela, essa cantada que deu. Arregou. Não, não precisa ser cantada, você vai dar um papinho na moral no ouvidinho dela, com o microfone. Se ela gostar, você dá um beijinho, se não gostar, você já sabe, né? Bora, mano. Não, não sou bom nisso, não. Tu quer uma? Eu te falo. Não, vocês querem ver só um beijo. Pode ser. Aí. O negócio tá tão fácil aqui, galera, que eles agora só querem se beijar, então se beijam. É isso, é isso. Eu se beijar, se beija. Tá bom mesmo isso aí, hein? Qual gostinho do beijo? Delícia. Qual gostinho do beijo? Oi? Qual gostinho do beijo? Então, rapaziada, toma aqui como? Com o dono da festa, meu mano KF. Então, KF, me diz o que que te influenciou a fazer essa festa aqui, pra dar o teu papo. Cara, eu tava um tempo sem fazer festa, aí a galera me pediu muito e eu vi que não tinha festa de Natal. Eu falei, prejuízo fazer alguma coisa de Natal e eu fiz uma pequena, entendeu? Eu tô, mas eu tô animado pra voltar, porque faz tempo que eu não faço festa. Aonde que tu chegou com a ideia de, tipo assim, aonde que tu chegou com a ideia de, tipo assim, você misturar a parada, fantasia com o Natal, que não é uma parada meio normal, mas vamos lá. Na verdade, eu ia fazer Halloween, mas não deu tempo e aí eu vi que, como eu falei, eu vi que não tinha Natal, eu fui lá e improvisei Natal, falei, vou meter Natal com e vai ficar algo diferente, pra saber se a galera gosta, né? Mas e aí, mano, o que que tu tá esperando da tua festa? O que que tu acha que vai dar hoje? Eu quero, muita dança. Eu espero que a galera se divirta pra caramba, principalmente. E todo mundo consiga beber com tranquilidade, consiga curtir, todo mundo com respeito. E saindo daqui, falando que foi a melhor festa de Natal. Fala, meu cria, beleza? Qual é o teu nome? João Pedro. Então, João Pedro, dá um papo aí, mano, o que que tu espera dessa bagaça aqui? Mano, muita droga. Mentira, droga não. Fala comigo. O que que tu tá achando dessa bagaça aqui? E o que que tu espera? Mano, eu espero muita coisa, cara. Uma delas é uma pista de dança aqui que eu vou arrasar nessa porra. O cara falou pra falar, né? Eu quero ver, hein? Pode esperar, mano. Eu vou arrebentar. Não corre não. Tudo bem? Tá tudo horrível. Fala, o teu nome? Camília. Fala, o que que tu espera dessa festa aqui hoje? É a minha primeira vez, né, aqui. Então, eu espero que seja bom e encher muita cara. Não, mano. Não vou lá dar um papo reto aí com todo o respeito aí, tá ligado? Pararam que é pra tirar o funk, tá ligado, mano? Pra botar pop, pra botar o Isaçosa. Mandaram tirar o porradeiro aí sem beber na BPM. Não vou lá dar, mano. Continuar falando aí, mano. É só isso mesmo, p***, bolsonar. Deixa eu ver se tem isso aí. Sai, vodka, energético. Caraca, toma isso aqui, meu irmão. Parece até limpo. O bagulho parece até limpo. Não. Tá se drogando, vagabundo? Não. Se drogando, tomada, tá pra narcar, hein? Nunca usei isso na minha vida, irmão. Nunca usou? Não. Só droga do amor, né? Ah, o amor é incondicional, irmão. O amor que eu sinto por você é o mesmo que eu sinto por ele. Moleque poeta. Mas, mano, fala aí, então. O que que tu espera disso aqui, sem ser isso, mano? Dá um papo reto. Anima aí, p***. Tá desanimado? Sexo não, porque eu tô em família aqui. Mas, pô, muita bebida. Todo mundo doidão, tá ligado? Todo mundo dançando, curtindo. É só um pouco, mas de leve. Tem que pegar uma mulher, né? Qual o preconceito pro sexo, cara? Já pensou? Uma orgia, p***. Que isso, mano? Você que é isso? Pô, mano, é maneiro. Tu não achar, não. Pô, não, mano. É, eu sou mais família. Nasci pra casar. Mano, eu vou arrumar uma namorada pra tu, então, aqui. Pode arrumar, mano. Já é, eu vou arrumar uma namorada pra tu, que é p***. Dois mil anos depois. Não consegue, né? Fala, meninas. Tudo bem? Pode não. Qual semana? Lina. Então, Lina, fala o que que tu espera dessa festa. Que não flop, né? Porque eu saí da p***. Aonde você veio? Eu sou da Estrada do Mentanha. Você, fala. Meu nome é Sarah. Então, o que que tu espera daqui? Tua amiga é fujona, né? Vem pra cá. Vem pra cá. Dá até uma rodadinha, patroa. Dá uma rodadinha. Feedback. 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 Não querer saber da minha vida, por favor. Qual o seu nome? Gê. Então, mano, fala aí o que que tu tá esperando dessa bagaça aqui. Que grava, meu gostoso. Aí, eu tô bêbado. Então, mano. Tu tá bêbado. Tu só fala. Fala o feedball. Não, c***. O dia será? Fé aí, é uma caga, gorila. Gente, vamos pra Neverland, tá? Porque os ingressos são 5 reais até o dia 17, tá? E é isso. É só isso que eu tenho que falar. Então, rapaziada. O amigo tá vendendo a ingressa da Neverland. Eu vou pra Neverland? Eu vou pra Neverland? Olha, se você quiser ir, pode ir. Vai liberar, né? Traga. Dá uma entrevista. Dá uma entrevista lá. Vamos lá, rapaziada. Parem de brigar. Vocês estavam de boa aqui. Por que vocês estão brigando? Não, é que tá ligado? Tipo assim, se você olhar bem de perto, você vai repicar que enquanto ele jogava, ele roubou. Ela comeu minha mãe. Admirou. Admirou. Falou que a mãe era coxinha, o pai era aqui. Amigo de infância, amigo de infância. Isso não se faz. Tu acha que isso é coisa que se passa? Não, é que tipo assim, a gente era amigo de infância. Desde cedo, a mãe dele jogava uns vezes. Não, não desde cedo. Não desde tão cedo. A mãe dele não é criminosa. Tipo, desde que eu tinha uns 15, ela jogava uns verde. Aí eu colhi maduro, né? Aí passei o papo. Agora ele tá reclamando. Qual o seu venedito? O meu venedito é que ela não foi uma amiga. Ela não foi uma amiga? Não foi. Mas eu cresci, eu era mais próxima da mãe dele. Próxima até demais. Você tava pondo a cara na câmera, é? Falei, bota a cara. Isso é que eu acho a galera, gente. É eu, Carolina, com Y, Vieira. Já é, vamos fazer um desafio aqui. Então, o desafio é o seguinte. Escolha o número. Dois. Duzentos, ganhei. Tudo errado essas perguntas. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Aí, você dá uma rodadinha também, dá? Derramaram no peito da amiga. Te ataram o peito da amiga. Fala, tua mãe. Fia. Alana. Então, Amanda, eu tô esperando você p*** aqui. Sei não, sei não. Sei não? Sei não. Sei não? Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Upacá. Agora, assim, até dando voltinha pro lado errado, ela tá. Ela tá... Fala, meu papo. Fala aí. Fala aí o quê? Fala aí, só fala. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. É ele comer piada. Eu vou fazer um sexo gostoso do meu dono. Fala, meu irmão. Fala aí, meu irmão. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, o quê? Fala aí. Fala aí, o quê? Fala aí, o quê? Fala aí, o quê? Fala aí. Fala aí, o quê? Qual o canal? Tropa dos Cria. Tropa dos Cria. Tropa dos Cria. Tropa dos Cria. Aí, ó, ó, ó. Exemplo. 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 O que se dá? O que se dá? Isso se chama exemplo. Ô, filha da p***. Qual foi, meu irmão? Aí, ó. Aí, ó. Pinha, 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 pinha. Ai, não. Exato. Ai, não. Isso, né? Nossa que p***. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Aí, tropa, vocês viram que... Pô, no vídeo anterior eu venho a estar com o celular todo c***, tá ligado? O bagulho é a gente fazer uma vaquinha pra ele, que ele é pobre f***, tá ligado? E tipo assim, nós temos que estudar tudo chute, tá ligado? Vambora ajudar o menor, fazer uma vaquinha aí, cada um dá um real, é isso, é lógico. Oi? Já pegou quantas? Mano, não sei. Pô, mano, esse aqui é meu irmão aqui, ó. Esse, ele pega geral, meu irmão. Esse aí é o famoso home food, qualquer pessoa. Anda aqui, meu irmão, você tá f***ing, ele já comeu teu f***ing. É o meu, não, ele já comeu f***ing. Boa noite. Boa noite. Qual é teu nome? Mike L. Então, dá o papo, que tu espera essa p*** de f***. Aconteceu em Vegas, morre em Vegas. Aponta, aponta, sua ponta é a direção da Dark Room, você é mostrado. Ali. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Próxima KF, em março. Em março. Aí. E aí. Obrigado.